Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês por mais um dia aqui no canal, tá? Bom pessoal, preste atenção, o nosso tema é, essa pessoa vai voltar pra sua vida? Vamos ver se essa pessoa vai voltar pra sua vida, tá? Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá, tá? Vamos ver se essa pessoa vai voltar pra sua vida Preste atenção pessoal, opção 1, Nanã, opção 2, Yansã Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Mãe Oxum, opção 4, Mãe Emanjá Pra quem nunca teve relacionamento com essa pessoa É alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece e quer saber se ela vai voltar pra sua vida e se demora Mentaliza essa pessoa, por favor, traz a energia dessa pessoa pra cá Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho Todo mundo que tem feito do nosso canal esse grande sucesso, pessoal Muito obrigado a todos vocês, tá? Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua, adapte a sua situação, tá? Ou faça uma consulta particular O WhatsApp está na tela do vídeo e também na descrição do vídeo Participe da promoção, onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico, tá bom? Gratidão a todos vocês, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Obrigado por mais um dia Opção 1, Nanã Opção 2, Yansã Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Mãe Oxum Opção 4, Mãe Emanjá Pra quem nunca teve Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e eu vou prosseguir Vamos com a Mãe Nanã Se essa pessoa volta pra sua vida e se demora Você está no nosso canal Enigma do Oriente E eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês que aqui estão Tá bom, pessoal? Mentaliza, mentaliza a sua situação Traz pra cá a sua energia Salve, vovó, Nanã Salve, Mãe Nanã Se essa pessoa volta pra sua vida aqui do número 1 Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Meus queridos amigos Vamos ver se essa pessoa volta Pra quem escolheu a opção número 1 Essa pessoa volta sim Tá? Vai te mandar uma mensagem Vai se comunicar com você Por quê? Porque essa pessoa aqui Ela pode sim estar com alguém Tá? Pra você que já teve relacionamento com essa pessoa Opção 1, tá? Ela pode estar com alguém Pode ser casada Ela pode estar se envolvendo com alguém Pode sim Mas ela não quer saber dessa pessoa, gente Ela lembra de você Tá? Ela tem várias opções Ou tem alguém Mas ela quer saber de você Porque existe um amor por você já E esse amor que ela sente por você Que vai fazer essa pessoa vir até você Essa pessoa aqui Quando pensa em você, gente Ela pensa com uma energia de amor, tá? Ela é uma pessoa que ela está vivendo uma vida de mentira longe de você Por isso que ela já planeja vir atrás de você sim Tem compreensão das coisas Pra quem sabe que essa pessoa não tem ninguém Perfeito, beleza Ela volta sim pra você Não vai demorar Demora um pouquinho só Na carta da árvore fala um pouquinho de demora Mas volta porque tem amor Ela já pensa nisso Ela não consegue esquecer você Ela quer ter uma estabilidade Ela lembra do relacionamento de vocês E esse lembrar Que traz pra ela a vontade de estar com você novamente E isso sim ela vai fazer Aguarde notícias dessa pessoa É uma pessoa que tem desejo por você É uma pessoa que vai te fazer algum tipo de convite Tá? Demora um pouquinho, como eu estou falando Mas vai fazer Por quê? Porque tem sentimentos Porque essa pessoa quando pensa em você Ela pensa com amor Pensa com vontade de renovação Essa pessoa entende Que precisa saber se você sente a mesma coisa por ela Se você gostaria de ter uma reconciliação com ela Por isso que vai haver essa oportunidade de vocês sim Conversarem Pra você transmitir o que você sente pra essa pessoa Aí depois disso Vem uma nova etapa na história de vocês Voltar pra você Essa pessoa vai voltar Existe desejo Demora mais um pouquinho Mas aqui ó Está nos seus caminhos Está nos seus caminhos Está no seu caminho pra trazer estabilidade Essa pessoa vem ofertando estabilidade Ela não perdeu o fogo nem a paixão por você E quer uma reconciliação com você Essa pessoa Ela tem desejo sim De ter uma oportunidade A primeira oportunidade que ela tiver Ela vai demonstrar pra você O que ela quer É o recado da Nanã pra você Que recado maravilhoso Bem forte, não foi? Ô Nanã Parabéns pra senhora Bom, deixe nos comentários O seu nome O nome das pessoas Que você gosta E vamos ver Peça a Nanã Que traga pra você Faça sete pedidas Pra mãe Nanã Peça com fé Que você terá respostas É Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Desde já Agradeço a todos Se não combinou com você Assista o outro montinho Ou participe da promoção Das cinco perguntas O WhatsApp está na descrição do vídeo Tá bom? Vamos pra opção número dois Da mãe Yan San Essa aqui eu amo, gente Essa aqui Na verdade eu amo todas Mas a Yan San e a Oxum Eu tenho uma ligação muito forte Mas eu amo todos Vamos com a nossa mãe Yan San Vamos saber se essa pessoa Volta pra sua vida e se demora Mentaliza Mentaliza essa pessoa Lembrando que a opção dois São pra pessoas que já tiveram Relacionamento com esse ser humano Canal Enigma do Oriente Igor Silva falando aqui Quero mandar alô pra todos os amigos Tarólogos Todos os canais Que trazem pra você Felicidade Oportunidade Traga um acalanto Nosso trabalho é um trabalho maravilhoso Por isso que eu agradeço Por isso que eu agradeço a todos Todos os canais Inclusive o da Bruna Dom Cigano Canal da Ilumina O canal Da Da Zelda O canal Do Cigano Ramirez Do Iago Oi Iago Aquele abraço Do meu amigo Ilhas Girassol Pessoal que eu amo De paixão Carlinho Vidente São pessoas que eu tenho ligações Né pessoal São pessoas que marcaram Também a minha história E estamos aí Com o objetivo Pra agradar a todos Aquele rapaz também Cartas da Dona Maria Padilha Muita gente boa aí E os outros que eu não falei também Porque são muitos canais bons aí Então não dá pra falar de todo mundo Né Mas tem muito canal bom por aí Tem canais Florescer Tarô também Trabalho Sensacional Vamos com a mãe Ansan aqui Se essa pessoa volta pra sua vida E se demora Aqui é um sim absoluto Tá Essa pessoa volta sim É uma pessoa que quando pensa em você Ela vibra uma energia de recomeço Vai demorar um pouquinho Mas vai haver momento de colheita sim É uma pessoa que ela pretende trabalhar duro Pra voltar pro seu caminho Se dedicar Existe um pequeno obstáculo aqui Pra quem pede em você no momento Existe Houve mentira Houve alguma coisa que trouxe Realmente uma confusão Pode ter sido traição Adapte sua situação Mas também tem uma energia de arrependimento Tá aqui, entendeu? Se a pessoa se arrepende De alguma coisa que fez com você Pensa demais nisso Tem amor por você Tem um sentimento de vitória Tem um sentimento de estar juntos Tem um sentimento de muito desejo Essa pessoa aqui Vai trazer algum tipo de notícia favorável Vai retribuir o sentimento que você tem por ela Que você que está escolhendo essa opção também Aqui, a número 2 Você ainda tem amor por essa pessoa E essa pessoa também te ama E vem sim Falar com você Porque existe amor Como eu falei Demora um pouquinho Mas vai te mandar mensagem sim E haverá uma reestrutura Vem uma surpresa muito grande Amanhã são fala Que vai chegar o momento De vocês terem uma conversa Essa pessoa é uma pessoa Que ela quer saber tudo de você É uma pessoa que não consegue te esquecer Tem o conhecimento que errou com você E quer sim colocar as coisas no lugar Quer agir com honestidade Quer conversar com você Para se esclarecer Porque tem sentimentos por você ainda Que já viveu uma história Com essa pessoa Tá Lembrando a vocês também Que a mãe é a sã Pediu para trazer uma mensagem Vou trazer aqui Energia da mãe é a sã Lógico né Acredite gente Tem muita gente que escolheu essa opção aqui Que são pessoas que não tem tanta fé né São pessoas que duvidam muito Ou são muito negativas O conselho que eu posso te dar Para quem escolheu o número 2 É acredite mais em você Seja mais objetivo ou objetiva E tenha mais fé Acredite mais Seja positivo A palavra Para quem escolheu a opção número 2 Da Yansã É positividade Até porque a mãe Yansã Ela muda tudo Não está lá de dedos Coloque o seu nome na corrente de oração Para que a mãe Yansã abençoe você Abençoe sua vida E realize tudo que é seu Por merecimento Salve minha mãe Yansã Saravá A força da senhora Bom pessoal Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Participe da nossa promoção Das 5 perguntas Tá bom O whatsapp está na descrição do vídeo Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos também Principalmente na área amorosa Vamos com a nossa querida e poderosa Mãe Oxum Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Vamos ver se essa pessoa Vai voltar para a sua vida E se demora Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Por mais esse dia Maravilhoso em nossas vidas Salve mãe Yansã Coloque o seu nome Na corrente de oração Para mãe Oxum Abençoar cada um de vocês Tá bom Coloque o nome das pessoas Que você gosta E coloque seus pedidos Viva mãe Oxum Mentaliza aí a mãe Oxum Por favor Vamos ver mãe Oxum Se essa pessoa Volta para a sua vida Pessoal E se demora Para vocês que escolheram A opção aqui da Mãe Oxum Poderosa Mãe Oxum Ela manda te dizer O seguinte pessoal Aqui haverá um novo ciclo Terminou? Terminou Mas a Mãe Oxum Fala para você Que haverá o início De um novo ciclo Onde haverá Uma mudança favorável Para você Aqui sai uma energia Que você está No caminho certo Seja lá o que você quer Você vai ter vitórias A Mãe Oxum Manda te falar isso Se você quer Que a pessoa volte A pessoa vai voltar É o que você quer Que vai acontecer Essa pessoa tem Muita saudade De você A pessoa pensa em você Tem sentimentos Tem saudades Essa pessoa aqui É uma pessoa Que Ela quer renovar Assim as coisas Com você É uma pessoa Que tem esperança Disso ainda Essa pessoa aqui Ela volta com leveza Com alegria Demora um pouco Sim Mas vem sim De uma forma melhor Ela saiu De um jeito E volta Totalmente diferente Volta Realmente vibrando Uma energia Muito melhor Do que aquela Que ela saiu É como se ela se transformasse Numa outra pessoa Existem sentimentos Aqui São sentimentos Fortes Essa pessoa Ela deseja Trazer uma estabilidade Para você Deseja demonstrar mais O que ela sente E ela entende Que vai viver Boos momentos Com você ainda Vem aí o momento De uma conversa Uma conversa Que vai esclarecer Muitas coisas E com isso Vem uma harmonia Depois dessa conversa As coisas tendem A melhorar muito Eu vejo alegrias Eu vejo felicidade Eu vejo realmente As coisas com mais clarezas E com isso Eu vejo você Celebrando muito Você muito feliz Uma sorte grande Vibrando na sua vida E com isso Trazendo uma nova oportunidade De um reinício Na relação de vocês Ou seja Eu vejo um relacionamento Sério na sua vida Após sim Vocês esclarecerem Fatos que ocorreram No caminho de vocês Então A mãe Oxum fala Que essa pessoa Presta atenção Ela volta Para a sua vida Você nunca teve Nada com ela Mas você teve Uma amizade Você teve Quase um relacionamento Vocês teve Ou você chegaram A ficar com essa pessoa Não foi nada sério Mas ficaram Mas houve sim Uma energia De uma reaproximação Aqui vai ter Um relacionamento Adapte sua situação Para quem nunca teve nada Haverá um relacionamento Essa pessoa não soube Aproveitar o momento Com você E vai sim Agora valorizar Ela vai ter Uma nova oportunidade Com você De fazer sim Um relacionamento De amizade Virar um relacionamento De amor Tá Para quem chegou A dar uns beijinhos Alguma coisa Se a pessoa não levou Isso para frente Agora ela vai levar Isso para frente Vem um novo ciclo Onde você vai ter vitória O que você quer Você vai ter com essa pessoa Adapte a sua situação Teve gente aqui Que já deu um beijinho Nessa pessoa Já deu uma ficada Tá Aqui foi uma exceção Que foi aberta aqui E você teve uma ficada E para quem nunca ficou Você vai ficar sim Porque essa pessoa Está vendo as coisas Tudo diferente agora E vai sim Demonstrar mais sentimentos Demora um pouquinho Por quê? Essa pessoa é um pouco lenta Adapte a sua situação Mas vem vitória sim Essa pessoa vai agir Com cautela Mas vem relacionamento sério Para quem escolheu A opção 3 da mãe Oxum Ok? Coloque seu nome Nos comentários Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na descrição Do vídeo Viva a minha mãe Oxum Que a mãe Oxum Abençoe a todos Que estão vendo esse vídeo Vamos para a opção 4 Mãe Ansan Se essa pessoa Volta para a sua vida E se demora Lembrando que a opção 4 É para quem nunca Teve nada sério Relacionamento sério Com essa pessoa É alguém do seu passado Alguém novo Que você quer ficar Ou alguém que você já Deu uma ficadinha Mas não foi nada sério Vamos ver com a mãe Emanjá Se essa pessoa Volta para a sua vida Se agora vai rolar Alguma coisa a mais Né pessoal Viva a mãe Emanjá Adoiar suas forças Mentaliza a pessoa Por favor Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver se essa pessoa Volta para a sua vida E se agora rola Bom A mãe Emanjá Traz para você O seguinte Essa pessoa aqui Gente Sente saudade De você Sente vontade De estar com você Essa pessoa Pensa sim Em você E tem sentimentos Por você Já está nascendo Sentimento forte Ela já pensa Em ter envolvimento É uma pessoa Que pode ser mais jovem Que você Na idade Ou no pensamento Essa pessoa aqui Ela vai te trazer Uma notícia fresquinha Que vai te trazer alegrias Ou ela vai te falar Que está se separando De alguém Que já se separou Ou que sentiu Sua falta Ela deseja sim Ter você Tanto que ela vai te provocar Ela vai se insinuar Para você Entendeu Ela vai te falar De alguma decisão Que ela tomou É uma decisão forte Que ela está determinada A fazer Ou já fez Para poder te surpreender Vem surpresas aí Essa pessoa Vai tomar uma posição E vai sim Colocar uma coisa Que ela está planejando Em andamento Tem sentimentos Haverá envolvimento Sim para você Ela volta Para os seus caminhos Não demora Vem uma estabilidade Para muitos Vem um relacionamento Com essa pessoa Sim Vem as coisas Se transformando E vejo vitórias Entre você Essa pessoa Ou seja Para você Você que nunca teve nada Com essa pessoa Aqui Do montinho em quatro Você vai ter Pode se preparar Que essa pessoa Vai querer envolvimento Com você Você que já deu Uma ficadinha Com essa pessoa Essa pessoa Quer repetir E vai ter relacionamento Coloque o seu nome Nos comentários Que a mãe A manjar Possa te abençoar Participe da nossa Corrente de oração Aonde realmente Você vai ter O seu objetivo alcançado Porque Eu acredito Na força Da rainha do mar E você acredita? Se não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Ou esse Que está na descrição Do vídeo Gratidão a todos vocês